Um protocolo de intenções entre o governo do estado e a empresa Engebasa prevê investimentos de 76 milhões de reais na implantação no município de Guaíba de uma fábrica de torres metálicas para parques eólicos. O acordo foi assinado hoje no Palácio Piratini. E para falar sobre o assunto está aqui no estúdio conosco o presidente da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Ivan de Pelegrim. Boa noite, presidente. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV. Boa noite, ministro. Boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite. Muito bem. Presidente, quais são os termos, estão os principais termos desse protocolo de intenções que foi assinado hoje? Bom, acho que cabe destacar que esse protocolo de intenções está no escopo de um programa que nós chamamos RS Eólica. Trata-se de um dos nossos programas setoriais na política industrial do estado. Onde nós temos dois focos principais de atenção. O primeiro deles é criar um ambiente receptivo no estado para que mais parques eólicos se instalem no Rio Grande do Sul. E o segundo foco que diz respeito exatamente à atração de empresas, como é o caso da Ingebasa, não é? Que vem fazer um investimento de 76 milhões de reais em Guaíba, numa primeira etapa, já com perspectivas de ampliação. E nessa primeira etapa, cuja conclusão ocorre ainda no primeiro semestre desse ano, ela já implica a contratação de 230 funcionários. A Ingebasa já tem contratos para produzir praticamente 70, 80 torres nesta fábrica nova em Guaíba, ainda no segundo semestre desse ano. Então, o início das atividades está previsto para o segundo semestre já? Exatamente. Nós, hoje, estivemos com os executivos da empresa e tivemos a confirmação da colocação desses despedidos aqui no Rio Grande do Sul. Haja vista que a empresa tem uma fábrica de torres em funcionamento no estado de São Paulo, em Cubatão. Mas esta fábrica aqui do Rio Grande do Sul, ela já está sendo concebida para ter uma capacidade duas vezes maior do que aquela que está instalada lá em São Paulo. É interessante esse investimento para o estado, não somente porque ele contribui para a consolidação, em um cluster de empresas, fabricantes de equipamentos para esse setor de energia eólica, mas, especialmente, a Ingebasa recentemente foi homenageada por um dos principais fabricantes de aerogeradores no mundo, um dos seus clientes, como sendo o melhor fornecedor de torres no mundo. As torres construídas aqui em Guaíba serão utilizadas para ampliação do parque eólico aqui no estado? Essas torres que serão fabricadas aqui, muitas delas têm destino em parques eólicos que estão em implantação aqui no estado, mas não se limita a isso. Nós temos uma condição muito favorável de logística a partir de Guaíba, com acesso à hidrovia, então, isso facilita com que a empresa também atenda a projetos que estão no Nordeste do Brasil, por exemplo. E essa fábrica em Guaíba, a matéria-prima vai ser totalmente gaúcha? Tem essa previsão ou ainda não tem essa definição? Bom, nós, o governo do estado, através da receita estadual, estruturou, em conjunto com os fabricantes de aço do país, uma lógica de funcionamento com centros de distribuição aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse aço que será utilizado na fabricação dessas torres, muito embora fabricado em outros estados, ele fica à disposição dos fabricantes gaúchos, colocado aqui ao mesmo custo que se estivesse colocado na sua origem. Isso dá competitividade para toda a cadeia metal-mecânica do estado. E essas empresas que vêm para compor o nosso cluster de fabricantes de máquinas e equipamentos para o setor eólico, acaba se beneficiando dessa estrutura que já está em curso aqui no estado. Quanto de energia eólica é produzida hoje aqui no estado? E quanto esse número representa da matriz energética total do estado? O Rio Grande do Sul é um estado que, infelizmente, tradicionalmente, é um importador de energia elétrica. Atualmente, nós necessitaríamos ter uma capacidade instalada aqui no estado da ordem de 6,5 gigawatts de potência para atender a demanda de todo o estado. E, somando a geração hidrelétrica, termoelétrica, gás, carvão e eólica, nós, atualmente, temos alguma coisa na ordem de 2,5 gigawatts, ou seja, aproximadamente 40% da nossa necessidade. A energia eólica, hoje, já tem aproximadamente 0,5 gigawatts, ou seja, ela já participa de 20% da nossa matriz de geração de energia elétrica. Mas é interessante ressaltar que, pelo fato de nós termos mantido uma frequência de projetos vencedores nos últimos leilões de energia, o que nós já temos de parques a serem implantados no Rio Grande do Sul, com energia já contratada, até 2018, vai colocar o estado com praticamente 2 gigawatts de capacidade instalada, de potência instalada, de geração somente de energia eólica. Isso também nos coloca uma perspectiva de que, ao longo de 10 anos, o estado passe a ser praticamente autossuficiente na geração de energia elétrica em função dos incrementos que a energia eólica vai propiciar. É uma boa notícia, né? É uma ótima notícia. Muito bem, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da TV. Muito obrigado. Presidente da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Ivan de Pelegrim, muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, boa noite. Assista depois do intervalo. Técnicos iniciam a avaliação da saúde das árvores nos parques e praças da capital.